E o CSA viveu turbulências nas últimas semanas. A única saída para melhorar o ambiente é vencer. O primeiro passo, então, foi dado ontem na estreia pela Copa Lagoas, lá em Coruripe, no estádio Gesso Amaral. O CSA entrou em campo para tentar aliviar o ambiente depois da derrota no Clássico. E conseguiu. Com um time misto, o Azulão bateu o Coruripe. Os gols saíram no segundo tempo. Aos 29 minutos, Rafinha cobrou falta no capricho para abrir o placar. Olha que o goleiro Carlos Bruno ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. 1 a 0, CSA. Aos 38, Jefinho arriscou de fora da área e contou com a colaboração do goleiro do Hulk para fazer o segundo. Gol que decretou a vitória azulina. Final CSA 2, Coruripe 0. Os jogadores entraram muito bem e, assim, eu saio satisfeito do que a gente observou aqui hoje. Principalmente daqueles jogadores que ainda não tinham jogado comigo. A gente tem duas competições até o Campeonato Brasileiro e isso me dá essa oportunidade de observar os jogadores e dirigir a equipe e deixar a equipe cada vez mais homogênea. Obrigado. Obrigado.